e bom dia bom dia não boa tarde ele aí ó e aí o cara que hoje tá dando um trabalho no gerador e tava chegando mas você vai fazer o que você vai jogar essa aqui pra 220 é exatamente isso e ela é 220 ela é 220 a outra era 127 não vou acabou a energia será que é por causa de sair o frango é novo né com 43 e aí 3d eu tenho que ligar a briga escutinha e aí e aí e aí e aí tá entrando é segura aí vai ligar de novo Põe manual Será que não é bom desligar lá embaixo? Cadê? Desliga pra... Tá com energia agora Agora tá com energia Tá com energia, exatamente Será que é bom desligar lá embaixo? Não vou desligar não aí, né? E eu acho que vai, hein? Eu vou matar frango Espera aí, deixa ligado Porque tem 10 autores ligado direto A artilídea dá aquele cupendo do caralho Eu põe no automático e ele vai ligando uns poucos Espera aí, deixa ele pôr no automático lá E agora? Mas é que tá acabando a energia E a companhia tem energia? Tem Ah lá, desligou tudo A companhia abriu A companhia acabou a energia da companhia Aí, voltou a energia da companhia O gerador não entrou Ah, tá coisado Pode pôr no automático aqui? Pode Não, agora deixa quieto Aí, acabou a energia da companhia de novo Vai entrar o gerador Beleza Ué, mas será que é ali na companhia mesmo que tá Tá acabando a energia? Então, entrou a companhia Entrou a companhia agora Entrou a companhia Tá na companhia, tá? Aí, fechou a companhia Desgama Entrou a companhia Entrou a companhia Esse aí é o de cabeça pra baixo Esse aí é o de cabeça pra baixo Esse aí é o de cabeça pra baixo Acabou a companhia Não, a companhia tá certa Não, ela saiu daqui Vai tentar jogar ele pro 220, hein? É, daqui a pouco Toma um tranco daquele de Deixa a gente Deixa o jeito que tava mesmo Um 110 ali Muda aquela Garrafa pro 110 E eu acho que essa aí já veio 110 já Essa daí Mas por exemplo Aquela garrafa ali Mudou o fechamento dela Daquele jeito ali Não, não mudei Aquela ali tá ali Daquele jeito Então, mas ela não queimou Rápido Já, parou No dia que o rapaz trouxe Ela parou Com pouco tempo de uso O gerador Com pouco tempo de uso Que vinha uma outra aí Ela era posta aqui Ela era, ó Ela era posta aí, ó Era uma grandona Um negócio diferente Aí queimou Começou a dar pau no gerador Ele subia o megahertz lá Baixava o tempo do frio Subia Aí a mulher lá Pegou e falou Não, vai mandar outra aí Pegou e mandou essa aí Falei, não Essa aqui não vai ter erro Essa aqui ela trabalha De ponta cabeça Nunca vai faltar água nela Não sei o que tem Não sei o que lá Ah, então tá bom Então coloca Colocou Ah, daqui a pouco Já não funcionava mais Não esquentava mais a água É Abandona que isso aí Já não presta mesmo É Defeito mesmo Que não presta Fica sem Aí Todo dia ela reclamou lá Pra mulher na bambosa Ah O gerador nosso sobe Baixa Ah, precisa da garrafa Não tá funcionando Não Já desde quando colocou Não funcionou Aí ela pegou Falou assim Não, vocês precisam Por outra garrafa Então se não tá funcionando essa Aí pegando Viemos aqui Olhou Eu não lembro Qual que foi Que foi o pedido Se foi 110 ou 220 Que ainda ela pediu Aí na hora que nós Fomos instalar ela aqui Que ela tá marcando 220 E essa aqui Eu não lembro Se ela pediu 110 Ou 220 Pegou e ficou desse jeito Aí pedindo pra moça lá Falou Fala A informação pra nós Passa a informação pra nós Nesses Polos Se ele Se a chapinha é só em um Se é nos dois Que jeito que é Porque lá é Ligado os quatro pra fuso Né Aí ela falou assim Ah, eu vou ver o técnico aí Então tá bom Então agora eu não sei Falar pra você Se é 110 Esse aqui Se ela tá desse jeito Essa aí ela tem 220 Do jeito que ela tá ligada Aqui tá 220 E pra 110 Pra 110 tem que mudar O fechamento aí Mas não é bom não É bom Porque ela tem As duas opções Marcadas aqui também Igualzinha aquela Pra 110 e 220 É, são iguais Ainda não Leva essa aqui Embora Guarda ela Pra uma hora Que Já troca Só a resistência De dentro Não troca a garrafa É o que nós pensamos É o que nós pensamos É o que eu falo Pra você Se tiver gente Deixar no 110 e tacar Isso aqui No 110 também E pronto Já deu Deu correria O frango tá grande Dura isso Dura isso Ele desligou Porque caiu o fiozinho Que eu soltei aqui É Mas eu falo assim De repente dá um peripá Que morra um monte de frango Desgrama com tudo Olha aí O rapaz vem mais equipado Do que doutor de UTI Tem bugiganga de monte Aqui em cima O que você vai Vocês tiram óleo Do gerador também Você troca Faz troca de óleo também É Vocês tem a bombinha Pra pôr óleo No No kart Não Isso aí Essa aqui é pro dízio É O kart O que vocês fazem O kart A gente abre E coloca por cima Ah Apesar que a gente abre Isso aqui dentro do galão De óleo do kart Lá E ligava ela Não Faz tudo por cima Vai jogando com a caneca Normal mesmo Funil Não é com a caneca não Não é com o funil não Ele põe com o galão Por cima lá Tá certo Esse cara tá mais equipado Olha dentro do carro Que é bugiganga Mas é Coisas Simples e tudo Quem que apitou aí? E aí Quanto deu? E aí Duzentos dezesseis Esse é o ninja Esse é o ninja Tem que desligar aí Senão você vai tomar choque Esse é o ninja Deu umas correrias no frango lá Mas resolveu fácil Desligou um fiozinho errado aqui Vai ter limpa Deu certo Deu 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 Coisas banais Coisinhas banais Que que tá dando faísca? Tá mesmo? Bate um no outro aí Ele cai fuzil? Eu não quero mais nada Eu tô joelhado A máquina tá isolada Aqui nas tábuas É Mas aí eu Não Mas você com o braço Em cima da máquina Aí também? Tá sim Vai com isso Essa tonteira De tomar choque Que é bom Você vai ver só Quando o cara Diz mais Dá choque No pé O pé não corta Mas aí é choque Choque negro Sabe Tá fazendo Eu não gosto de tomar choque Não Tomar choque É doido Tomar choque Ferroada Injeção Não é comigo também não Choque mais forte Que aquilo que eu também Ele se não morreu Ele não morre mais não Aquele que grudou No meu braço Ele tava fazendo Tração na granja Deixou dois fios O irmão dele Deixou os três fios Descascados Tipo aqui Assim Montando a granja Menino escuro Releu o braço Nos dois fios Os dois fios Relou junto No braço Sabe Grudou no meu braço É Duzentos e vinte Deu né Mas foi sem querer Eu não vim não Fez doido Deixa eu tomar cuidado Que dá certo E a outra porquinha Chefe E agora Caiu Tá aqui Tá aqui dentro Tá Mas que desgramo Que tá dando choque Tá passando corrente Lá agora É que fecha Que fecha Deixa o contato Ah um fio agora não ficou mais neutro não Uma Dos azuis e de duas Tiago Duas coisas O que que você vai ter que desligar o que? O generador inteiro? Não Vou desligar só Uma referência Aqui Tá aqui Ah você desliga Na 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 Desliga Essa coisa que você tinha ligado aí Já abriu o fuzil Ah do fio dele É Vê Põe Põe o coi nele lá E põe no terra Aí vê se vai dar Vai dar algum Entendeu? Tá dando choque Você vai tomar choque Não Não Deu cento e pouco Deu caramba Cara sim Rapaz Deu vinte e pouco Só Que vinte e pouco Rapaz Tá louco Aí Ah vinte e dois É Tá com uma energiazinha Fraquinha Não é porque você encostou o dedo no outro? Elas tão fechadas Uma com a outra aqui Então ela passa pra resistência E vem em você Tá tomando choque Mas tá forte ainda? Não Fraquinho Fraquinho Vai lá Desliga Desliga o outro fio também Abra o outro lá também Você já abriu um Abra o outro Arranca da chave de fenda Que você arrancou aí Qual que foi que você Tira esses de dois Que você colocou do T1 Não Não coloquei tem um Coloquei aqui ó Ah esse daí Que você colocou no S Que é o da fase amarela R2 Que eu vou desligar aqui Vê se tá chegando energia aí Nessa ponta de desfio ainda Por que eu tô tomando choque é tua rapaz Ai caramba Deixa eu voltar curto lá no relí lá Ó dá 97 ainda Por isso que eu tô tomando choque É É Não tem como delegar a mão ali Corta o fio e vem mesmo Não Pronto Agora não é pra dar mais choque em ninguém Pronto Agora é só apertar Ele não vai ficar ligado direto aí Para chegar a certa temperatura O relé desliga né Mas ele vai ficar mandando corrente ainda Não vai Não Mas o relé desliga a corrente Ela é mil watts né Essa garrafa Agora que ela chegar a temperatura desejada Ela corta Aham Ué irmão O relé O relé tá Ah tá aberto lá agora O relé Ele tá aberto agora É Agora não vai nada Porque tá tudo desligado né Ah tá Uma fase só que ela tá passando É Pela resistência e tá trazendo pra você Ah Ah tá Não é que a outra também tá jogando energia Não Ela não vai dar 220 né Não tá dando 220 aí Ah tá Com ela desligada Com ela desligada Não tá dando 220 Tá certo Uma hora que liga Só que dá 220 Muito bem Uma fase fica energizada Normal Já bateu o relé lá já Esse relé não era pra ter batido Não era Não era Não Por que Ele não tava energizado Hã Ele não tava energizado A energia dele não tá pegando aqui Aonde eu abri Por isso que eu tava tomando choque Por isso que eu tava tomando choque Tava pegando outro lugar Porque Ele bateu Não mas vamos supor Uma fase tá energizada Uma fase Não Uma perna tá com uma energia Hã Hã A outra Quando você liga ele Que ele bate Ele joga a outra fase Pra peça funcionar Exatamente Você não tinha que ter dois relés Exato Pra bater um Depois bater o outro também Agora vamos ver aqui Vamos ver É pra tá dando 220 agora 220 Aí se desligar As perninhas do relé Vai desligar um relé Ela não tá passando Porque como ela foi feita Pra 110 Um fio vem neutro E o outro fio vem Fase que passa pelo relé Já tá quente Já tá quente Pouco que funcionou também Que ele já deu uma esquentada Aí depois vai ter que vir Acertar essa Essa bomba injetora Vai ter que Acertar a aceleração dele Pra Marcar lá Mas vai ligar ele agora Pra nós fazer um teste Ah, mas nunca Bom, sei lá Vamos tentar fazer dar certo Uma hora que você tá Mais coisado desgramado Vem e resolve Vai guardar as barrigadas Pra dentro e tudo agora? Não é Então tá aí Sabe o que eu quero? Que vocês derrubam a energia lá Pra ver se vai entrar Tudo normal Exatamente Chegou um caminhãozão de ração Cadê o tijolo daqui? Olha lá Já vai entrar Ué? Não abriu o CPFL? Ele não tá pensando aqui Ah, tá Controlador Tem que ser gerador aqui, né? Calma, moça aí Ele tem que ter segura Ele tem que ter segura Não abriu o bus Não abriu o bus Amém? Não abriu o bus Não, não foi ainda Pode jogar pra cá? Não, eu não vou Pode ligar lá? Pode ligar aqui não Nada Frequência 57 Você engatou o filão lá no painelzinho central dele lá O que? Do computador É Que chique hein E marca tudo o que faz o gerador Aqui a gente vê toda a programação que foi feita aqui Ah Entendi Pensa num puxa saco aí Ele catou até da data não sei o que Qual que foi o último erro aí? 30 do 11 Não, o último erro que aconteceu Foi ali não é 30 do 11? Não, isso aí é o erro 50 Dia 30 do 11 É o último erro né O último não, o primeiro O dos 50 que você tem aí né O último erro foi Foi hoje Foi hoje aqui ó O desligamento parado de emergência Foi a hora A hora que desligou Aham E é De 50 vezes É um puxa saco grande hein Da empresa hein Hum Todas as paradas de emergência Que nós fizemos Todos os defeitinhos que ele deu Consta ali Bela coisa viu Então vai ser fácil pra enganar eles Pegar e falar Não, não fiz nada Não, não fiz nada não Esse grupo é o Não tem nenhum pedido Não sei o que você quer saber O número de pedido O seu sobrenome é Zonta né É Se eu comprei a turna já mandou Fazer uma vez ela Tá marcando certinho Tá marcando certinho Caramba Você vê Duas vezes então Burrice né Vieram tirar aquele que tinha Que tava queimado Vai saber se não tava com 220 E tava pondo 110 Aí vieram e colocaram aquele ali Com 110 Colocaram o de 220 Vamos ver agora Quanto tempo vai aguentar O Digo O rapaz veio pôr a placa solar Que ele colocou o disjuntor ali Pra desligar As placas solar lá A hora que entra ele né Como assim? Não Esses dois fios aqui ó Também o disjuntorzinho Que tá aí ó Esse aí vai lá ó Que a hora que Cai a rede da CPFL Ela fecha o Parte da CPFL Desliga as placas solar Porque senão ela me queima Ela joga a energia de volta pra cá Você entendeu? Aonde que essa energia da placa solar tá ligada? Cadê os fios dela? Da quem? Da placa solar? Usa a arena da granja Usa a arena da granja Quando não tem Ela retorna pra esses fios normal aqui E vem pra baixo aqui já Aí o rapaz chegou e falou assim Esse gerador Ele veio e pôs a mão aí Eu falei Essa peça aqui não era pra tá quente? Falei É Só que não tá funcionando Ele falou Não dá problema no gerador? Falei Dá Bastante Megahertz É o que mais Dá de erro Em tempo do calor Ele sobe E no tempo do frio Ele abaixa Ele falou Pode ir atrás de arrumar isso aí Tá Agora resolveu arrumar Vamos deixar pra arrumar Olha aí Desliguei a chave O gerador entrou Agora deu partida Só que ele não ligou ainda Os alarmes da granja tá batendo Só que nós tá numa época ruim de fazer teste Os frangos tá com 40 e poucos dias Foi Vamos lá ver o que ele quer Aí A energia entrou Ah Olha lá Desligou os alarmes da granja Aí ó Bonitinho O processo Ó Com carga Ele abatou a frequência Essa né Essa aí que nós vamos lá E colocamos nos 60 Mas você deixou com variação mais pra baixo Um pouco Não Deixei mais alto E pra baixo? Não Pra baixo 57 57 57? É Ela pegou a 57 Desliga Só que Voltou por Ela não tava chegando Ela não Não tava chegando Ela não tava chegando Ela desliga Pode tá chegando Não Vai chegar Vai chegar Tá bacana Só veram um pouquinho Lá já Não Pode ser Demais É Demais 58.4 Igualzinho aqui Tá bacana Olha aí! Veja para mim! Acho que só vai fazer um minuto! Descei em troca de fico com o fã Fez Um lindo dia, mais ou menos Um lindo dia, mais ou menos Vai lá ligar? Sim Vamos bater a chave lá agora Ele tem que desligar tudo bonitinho Chegou a energia As granjas não apitou Ah, ele não cortou a energia Ele não cortou Quanto tempo ele vai ficar pra cortar a energia? Já vai cortar já Ao mesmo tempo que ele usa pra transferir Ele usa pra cortar também Pra cortar também, né? Aí ele corta E fica dois minutos resfriando Ah, tá Mas ele corta e já manda energia pra lá já Vamos ver a hora que vai apagar a lâmpada em cima aí Ah, ele já cortou e já transferiu a energia Dois minutos é mais desligado Ah, com dois minutos agora? É Mas era menos Agora vai estabilizar a rotação Acertar tudo Temperatura Tá vendo? Porque nós acelerou lá Olha pra quanta coisa encaixa 64 Mas tu não aumentei pra 66 Tá bom Ah, tá Acabou em nada Beleza? Desliga essa câmera agora, menino Mas vou pôr no YouTube, hein? Pode pôr, amor Tá tudo certo Então tá bom Mas eu falo com você Sua bomba tá suja já, viu? De novo? Sim Por quê? Essa frequência não é normal Ela fica oscilando desse jeito O normal dela É... E nem Ela em 63 Hz aqui, ó 62,5 Hz Ele tá em 1800 RPM 1880 Mais ou menos E gerando energia pra você 1800... Acima de 1800 que ele gera energia Boa pra você Os 221 volts Tudo certinho E... Ah... Fica estabilizado em 62 Hz Hora que você coloca a carga Que foi o que nós fez aqui Hora que nós colocou a carga Ele não baixou lá pra 59, 58 Isso Foi quase 58 foi Isso Não, foi quase 57 Ah, é quase 57 58.8 Se ele chega em 57 Ele desliga Isso significa que Ou não tá passando combustível suficiente Pela bomba Como você já fez uma troca de óleo Por agora Uma troca de filtro Ah, trocou esses aí O filtro Tá tudo limpinho Então, tá tudo limpinho Significa que é a sua bomba Que não tá legal Por isso Tá dando essa oscilação Mas de novo a bomba Tem quanto tempo Que você fez manutenção nessa bomba? Deve ter o que? Dois anos? Não sei Se eu diz Como tá se eu diz? Diz o bom? Diz o bom Que não é uso no trator Mas que não é uso no trator Lá, traz pra cá Põe O tambor que traz pra cá É limpo É limpo? Porque não é uso no trator Vou passar um caninho Pra você ver aqui Pra ver se tem borra No fundo desse trator Tem uns tempos atrás Não usou Até uns produtos pra Um aditivo? Isso Pra não deixar da Da Tardar borra aí Ele Se trancou aqui? Não sei se tá trancado Eu acho que não Depois de uma hora Conseguiu tirar Aí, ó Obrigado Obrigado O Tim O Tim O Tim O Tim O Tim Pode fechar Tá O Tim Eu acredito que vai rolar, do jeito que tá, mas... Daqui uns dias, bomba injetora pra ser feita. Tem, porque você tem um probleminha de bomba injetora aí. Dia 30 do 12 do 21. Tá no penúltimo do 21. Tá no penúltimo do 21.